Bom, vamos para mais uma resolução de exercício do Superaprova. Esse exercício é da Superaprova e é sobre unidades de conservação. Vamos lá. Sobre as unidades de conservação denominadas florestas nacionais, é correto afirmar A. Proporciona um abrigo para animais epidêmicos, exploração dos recursos hídricos, produtos florestais, madeireiros e não madeireiros, conservação da biodiversidade e estabilidade do clima em uma gama de valores culturais. Errado. Não procura uma exploração dos recursos hídricos. Alternativa B. Proporciona abrigo para fauna, exploração dos recursos hídricos, produtos florestais, madeireiros e não madeireiros, conservação da biodiversidade do solo, estabilidade do clima e uma gama de valores culturais. Errado também. Não é para explorar os recursos hídricos nessa região, nessas florestas nacionais. C. Proporciona um abrigo para fauna, conservação dos recursos hídricos, produtos florestais, madeireiros e não madeireiros, conservação da biodiversidade do solo e estabilidade do clima em uma gama de valores culturais. Correto. É conservação da biodiversidade, dos recursos hídricos que as florestas nacionais se propõem. Alternativa D. Não proporcionam abrigo para fauna, conservação dos recursos hídricos, produtos florestais, madeireiros e não madeireiros e daí conservação de biodiversidade e estabilidade do clima. Esse não proporciona, deixa ela incorreta. Alternativa E. Proporciona um abrigo para fauna, conservação dos recursos hídricos, produtos florestais madeireiros e não madeireiros e exploração da biodiversidade do solo, estabilidade do clima e uma gama de valores culturais. Essa exploração deixa a questão errada. Então a alternativa correta é a C. Tranquilo, é só prestar atenção, bastante atenção, que ela fica bem tranquila. Então era isso que eu passaria para vocês como exercício sobre unidade de conservação. Até mais!